Pô, cara, posso trazer a vocês aqui um videozinho só pra é de férias com o ex, mané? É porque, pô, é o vídeo do... Que história é essa, pô, chá, do Certezas, mané? Tem um corte desse certinho lá no YouTube, mané. E, pô, eu queria ver com vocês que o Certezas foi bem pra caralho nessa história aí. E, cara, quem não é um amigo nosso no programa do Poxá, pô. E, pô, é legal, tá ligado? Torço pelo sucesso dele, mano. E ele tá no programa do Poxá, pô. Isso é muito foda. Então, eu quero dar moral pra isso. Porra, não que eu seja absolutamente relevante. Mas aqui é meu canal, eu gosto do Certezas. E eu quero também trazer o vídeo dele porque a história é boa pra cacete, pô. É muito boa. Tipo assim, o Certezas certamente entrou no top 5 histórias do Poxá de todas as edições. Ele é muito bom, pô. Não tem jeito. Pedro Certezas viveu um cruzeiro intenso em águas internacionais. Que história é essa, Poxá? Boa noite. Vinha de minha mulher que me deixou contar essa história. Perfeito, interessante. Porque, senão, me expõe de um jeito que ela não gostaria que eu fosse exposto na televisão. Ah, já gostei da história, já. E pra todo mundo entender... Pô, quem é esse cara aqui, velho? Que eu não sabia no programa também. Quem é esse cara? A título de curiosidade. Ator. Fez o Zorro total. Ah, já gostei da história, já. E pra todo mundo entender, eu sou muito botafoguense, assim. Muita coisa. Eu sou muito botafoguense. O time tá bem, eu tô bem, o time tá mal, eu tô pior. Assim, eu sou muito botafoguense. Eu vivo pelo time. E aí, eu fiz um intercâmbio em Wichita. Era do Zorro. Que é um estado ali no meio da merda. A terra de Dorothy. É, exatamente. Na hora de dar como a minha casa. Exatamente. E aí, a minha família que me hospedou lá, a gente sempre fazia um cruzeiro. Elas pegavam estudantes todo ano e sempre faziam um cruzeiro. Então, a gente ia... Pô, alguém no chat já fez intercâmbio, mané? Eu nunca fiz, mano. Mas eu sempre fui curioso pra saber como é você viver com uma outra família durante meses, assim. Tipo assim, conhecer o boom. É parte da sua família. Viveu. Pô, eu sou envergonhadão. Acho que eu não conseguiria, mano. Tipo assim, viver com uma família que eu não conheço durante um ano, dois anos. Eu não consigo cagar fora da minha casa, mas ia ter que cagar, né? Dirigindo até Galvus, como Texas. Ia pra Cozumel. Ficava... Durava seis dias, assim, e voltava. Pô, maneiro. Maneiro. Não, muito maneiro. Viagem. Só que eu tava muito animado pra viagem, só que eu tinha feito 18 anos, e a primeira coisa que eu ia fazer ia ser o cruzeiro, mas quando eu voltasse, eu ia me tatuar lá nos Estados Unidos, eu ia fazer três escudos do Botafogo nas costas. Quê? Então eu tava animadaço, eu só pensava nisso. Falei, irmão, vão fazer a tatuagem do fogão, vai ser muito brabo. Eu só pensava... Eu tava meio que cagando pro cruzeiro. O que eu queria mesmo era fazer a tatuagem. Ele fez três tatuagens do Botafogo nas costas? Ele tem três tatuagens do Botafogo nas costas? O três? O oficial? Muito animado, claro. Mas beleza. Eu nunca vi... Eu pensei que ele tinha uma, pô. Sei lá, não tenho memória das costas de certeza. Nunca vi ele nu também, pô. Sem camisa eu devo ter visto já. Cheguei lá, a minha família tava no quarto, e eu tava meio sem amigos, porque o meu pai e a minha mãe de lá são mais velhos, tinham 70 anos e tal. Então eu tava meio sem amigo ali e fiz dois amigos, o John e o Mark, que eram dois americanos também. John e Mark. Tavam meio também sem amigos. John e Mark eram amigos entre si. É, e eu fui... Você é John Mark e Pedro. E Pedro, exatamente. Aí... Cara, o Porchat é bom pra caralho. Tipo assim, qualquer coisa boba que ele fala é engraçado. Foda-se. John Mark e Pedro. E porra, cara, não é horrível. Mas assim, quando você chega a um grupo de amigos que já são amigos e você tá chegando agora, pô, essa adaptação até você se tornar parte desse grupo é muito complicada, pô. E você fica muito preterido, tá ligado? Os americanos também, tavam com as famílias, tavam meio também sem amigos. John e Mark eram amigos entre si. É, e eu fui... Você é John Mark e Pedro. E Pedro. Aí, nessa... No cruzeiro, tinha umas nights. Eram seis dias, então tinha duas, três nights. Baladinha boa. Baladinha pra que o pessoal curtir. Nos Estados Unidos, eu não podia beber. Ah, porque é 21 anos. 21 anos. Eu tinha feito 18, mas em águas internacionais, eu podia. Então, na primeira night, que foi já no México, bebi. Bebi, enchi a cara. O garçom ficou meu camarada. O garçom era meu. O nome dele era Blue. E eu sou daltônico. E eu chamava ele de Yellow. Vamos lá, graças. Essa ele foi bem pra caralho. Essa ele foi muito bem, não tem jeito. Essa ele deitou, pô. Boa piada, tá ligado? Boa piada. Pô, essa foi boa pra caralho. O cara era meu. O cara era meu camarada. Bebi. Mas aí você tava lá. Aí eu tava lá. Yellow Blue. Yellow, tá. O cara era meu. Eu era, pô, resenha, brasileiro, pô, solto. Só que eu só tinha transado com uma pessoa. Na vida. Na vida. Minha ex-namorada que ficou no Brasil. E nos Estados Unidos, o pessoal... Não é tão dado. O pessoal da escola, não era... Não tinha. Você não beijava direito. Transar esquece. Então era um negócio que... Tava 18 anos, hormônio. Tu quer transar. Tu quer transar. E aí, cara? Eu tô achando que você quer transar até... Pô, punhetada comendo solta, né? Não tem jeito. 18 anos, solteiro, hormônio, mano. A flor da pele. Nossa senhora, filho. Porra. Valeu, Ronaldo, por uns 10 meses que tamo junto. Pô, verdade verdadeira. Pô, tem mistério. Até agora, né? Mas eu entendi muito. Entendi. Eu lembro da época. Não, era treino em dois períodos, pô. Tá ligado? É tarde e noite. Não é manhã e tarde, não. É tarde e noite. Tem como. Porque assim, eram seis meses já de Estados Unidos e nada. Eu desesperado. E aí, beleza. Primeira night, aconteceu nada. Segunda night, que era a última noite do lavio. Eu estava já na parada. Em águas americanas. Eu não podia beber mais. E aí, o garçom começava a me dar bebida. Eu tinha mentido que tinha 25 anos, porque eu não sou nenhum tipo de otário. E o cara me lembra. E eu transtornado. Pô, tipo assim, papo reto. Eu, com 18 anos, não tinha nenhuma chance, nenhuma chance de passar por 25 anos. Mas nenhuma, tá ligado? Mas zero. Eu, com 18, passava como se tivesse, porra, 14. Essa que era a verdade. Eu, com 18 anos, eu tinha cara de, porra, 15, 16. Tipo assim, eu, até os 19 anos, pedi a minha identidade pra entrar na noitada, tá ligado? Era isso. Noitada aleatória. Pô, identidade, eu mostrava. Porra, podido, filho. Tipo assim, as coisas começaram a melhorar um pouquinho pra mim, quando eu comecei a chegar forte na academia. Porque pode não aparecer, porque hoje eu sou uma grette, mas quando eu era mais novo, porra, eu ia pra academia de segunda a domingo, tá ligado? E eu tinha 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. 10! Eu perdi 10 quilos na academia e não recuperei, né? Perdi 10, alguém achou mais 10 quilos é por aí. Eu perdi e não achei mais. Então, quando eu comecei, porra, academia e tal, não sei o que, eu comecei a não precisar mais de identidade, entendeu? Foi mais ou menos isso, pra entrar a ennoitada. Cara, porque ele não pediu, eu desenrolei. Valeu, Edu! Desenrolei. E eu sempre pareci um pouco mais velho, assim, tipo assim, eu tô com 18 anos agora. Mentira. Eu sempre pareci mais velho, então passava batido. Passava. Aí, beleza. E tu tá na night, assim, vejo o John e o Mark saírem com mulheres. Aí, fudeu. Pior sensação do mundo. Cara, a pior sensação do mundo é essa. Tu tá na noitada, seus amigos se arranjam e você não, tá ligado? Cada um pro canto e você sozinho, tá ligado? Porra, puta que pariu. Isso é uma merda. Isso é uma merda oficial. Nossa senhora. Então bem. Beleza. Mas eu vou continuar bebendo aqui. Beleza, eu peço mais um shot, assim, pro garçom, pro Blue. E ele vai e volta, assim, bufa. Valeu, Romero. Tamo junto. Inglês. Você, não, eu descobri que você tem 18 anos. Não sei se ele viu o meu negócio no navio. Não sei o que aconteceu. Descobriu. Você, eu posso perder meu emprego, seu mordinha. Tamo junto. Valeu, Sandrinho. É nóis, meu rei. Insolente. Muito obrigado. Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. Fingi que esqueci. Ele, revoltado comigo, me expulsou do bagulho. Da night. Caralho, que pico. Falei, cara, os moleques foram pegar a mulher. E eu não posso mais beber. Não tenho nada pra fazer aqui. Acabou. Cruzeiro pra mim. Acabou. No que eu saio, uma mulher de 34 anos. Te marcou, né? Começou a me dar mole. Caralho. Pô, você já... 34, moleque com 18. Pegou pra criar, né? Pô, devia ser aquela coroa ricaça. Falou, porra. Tá aí. Um moleque dando mole. Pô, vou te falar, mané. Papo reto. Pô, já tem alguns conhecidos meus aí. Porra, tá ligado? De faculdade e tal. Que volta e meia aparecer com iPhone novo. E a gente sabia que trabalhavam de uma forma diferente em relação ao amor, né? Nossa senhora. Mas assim, porra. Eu conheço alguns, assim. Alguns. Do nada. Bum, iPhone novo. Do nada. Viaje pra Maldivas. Foda-se. Foda-se. Caralho. Porra. Deus abençoou, hein? Porra, vida boa do caralho. Aí tu vai ver. Pô. Trabalhando na experiência, né? Tá errado? Não. Claro que não. Cada um ama da forma que quiser, pô. Entendeu? É isso. Já vai embora. Não sei o que lá. Eu tinha um sotaque. Que o sotaque pesa a favor da gente. É uma coisa, tipo, é... É mesmo? O sotaque brasileiro. O sotaque que é de fora lá, o pessoal já... Pô, a leitura é a seguinte. Fora do Brasil, o sotaque brasileiro ganha jogo. E no Brasil, o sotaque carioca ganha jogo. A verdade é essa. Beleza? Você querendo aceitar ou não, essa é a verdade. Fora do Brasil, o brasileiro ganha jogo. E no Brasil, o carioca ganha jogo. É isso. A leitura é essa. Essa é a leitura. Já fica... Hum, latino, pá. Então a mulher começou a me dar muito mole. Quantos anos você tem? Eu, 25 anos. Eu falei, pô, coisa linda. Peguei a mulher. Pegou. Peguei a mulher e ela vai pegando assim, ela... Vamos transar. Levo uma camisinha. Pô, cara. Essa pausa. Pegando assim, ela vira pra mim e fala. Vamos transar. Pô, juro por Deus, mano. Essa parte do vamos transar, essa sugestão do vamos transar, cara, vou te falar que é natural. Porque, tipo assim, caralho, o vamos transar não é, tipo assim, bora. É um negócio que, pô, não precisa ser falado, né? Acontece. Não é, pô, vamos transar? Não, não é assim. Mas isso aqui é foda. Muito foda. Imagina a coroa pro Certeza de 18 anos. Vamos transar? Pro quarto 305. Outra cultura, né? E foi. Marcou o quarto, hein? Marcou na cabeça dele. E aí, eu não tinha camisinha. Eu falei, essa não foi. Na terra do Tio Sam, as mulheres são mais pra frente. Quem é Tio Sam? Só pra saber o grau de curiosidade. Eu sei que Tio Sam era um clube Niterói. Uma quadra boa do caralho. Clube famoso. Pô, tá falando sério, caralho. Eu, hein? Pra isso. Falei, cara, como é que eu vou arranjar uma camisinha? Não posso entrar mais aqui, porque o garçom me odeia. Não tem mais ninguém no navio. Duas da manhã, o que que eu vou fazer? Vai bater na porta do Marc e do... Eu falei, mas eles não podiam... Pô, recebo a mensagem de um amigo meu no WhatsApp, que é o seguinte. Se 34 anos é coroa, eu tô fudido. Ponto. É isso. Cara, ele pode crer, né? Falei que 34 anos é coroa? A Elayne tem 32. A casa vai cair pra mim já já. Transar no quarto, que estava com a família também. Aí eu falei, eles estão transando pelo navio. Fui procurar os moleques pelo navio. Que é a melhor coisa. Um milagre. Fui acreditando no milagre. Procurar os amigos atrás de camisinha. Nada do nada. Assim, tem a parte da piscina ali. Tem aquelas espreguiçadeiras. Sim, espreguiçadeirona. Eu vejo uma espreguiçadeira mexendo. Eu falei... Ah, meu camarada. Alguém tá ali. Claro. Fui lá. O John estava transando. Embaixo da espreguiçadeira. Mas assim, não é que cobria ele. Não cobria! Ah, tava mexendo o que ele embaixo fazia aqui, ó. Como se fosse uma homenagem. Ele, a mulher, a espreguiçadeira. Aí, em cima dele. Assim, o negócio mexia. Caralho, embaixo da espreguiçadeira, mané? Pô, pra porra, aqui fica o questionamento, né? Pô, com todo respeito. Cruzeiro. Cabine, né? No local. Por que que não foi pra porra do quarto? Negócio da... 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 Pô, entendeu? De flertar com o perigo. É isso? Aquela sensação de poder ser pego no ato. Tem gente que gosta. Adrenalina, pois é. Assim, eu falei... O que que tá fazendo, irmão? Ele, não, tô transando aqui, pá. Falei, mano, puxou o papo. Falei, eu falei... Falei, Pedro aqui, ele... Falei, tem camisinha? Ele, não. Mas o Mark tem. O Mark tem. Ele quis te mandar embora. O Mark tem, o Mark tem. Mark tem, sai, Mark tem. Exatamente. Eu falei, cadê o Mark? Tá pra lá, pra direita, pra direita. E aí, era o navio... A terceira Espreguiçadeira Bombó. Ele tá lá. Aí eu falei, beleza, fui procurar o Mark. No que eu fui procurar o Mark... Rapaziada, vocês não estão entendendo. Eu vejo o Mark transando também. Também. Só que assim, o cara tava em pé aqui. O cara tava em pé. A mulher tava sentada aqui na frente. Só que esse na frente... Era pro precipício do mar. Ela tava na borda do navio. Na borda do navio. Saiu homens ao mar. Morte nunca vai achar o corpo. E é um movimento. Caralho. E é assim. E é perícia depois, tá ligado? Porra. Uma mulher foi ao mar. Ocasião. O que causou a ida da mulher ao mar, tá ligado? Pô, morreu de queda. O quê? Pirocada. Perícia vai ser foda depois, né? Imagina. Vem o William Bonner na Nacional. Uma mulher foi encontrada nos mares da puta que o pariu. Segundo relatos, ela... Caiu do navio na base da pirocada. Falei, o que que tá acontecendo? Ela tava apoiada na beira do navio. Na beira, na morte. Caraca, muito kamikazas. Aí eu falei, o que que é isso, Lili? Ela tem adrenalina rush. Ela tem coisa com adrenalina. Ela gosta disso. Ah, mas aí... Eu fiquei em choque. Mas eu não consegui... Adrenalina. Vai cair, vai cair, vai cair. Exatamente, o desespero. Você ia ficar o tempo... Mas me segura firme aqui, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu tenho a direção pra isso. Eu olhava assim, eu falei... Vai acontecer. Vai morrer agora. Eu falei... Tu tem camisinha, mano? Pô, tipo assim... Certeza do pai do inconveniente, né? Atrapalhou dois casais transando pra pedir camisinha, pô. O de uma inconveniência histórica. Aí ele falou, tenho! E ele tinha. Pegou da carteira. Mas... Pegou da carteira aqui, a mulher aqui, moleque. Cara, eu juro. Vou pegar a camisinha. Eu juro. Ele soltou. Claro que tenho. Pera aí. Pera aí, só um minuto. Não tô acreditando. Tenho. Não. Pegou. Pegou a camisinha, me deu. Eu falei... É agora. 305, eu vou fazer o meu nome. Sem transar seis meses, sem transar. Desesperado. Pô, seis meses sem transar. O cara, nessa ansiedade, já chegou, mano. Duas sanfonadas, acabou, forró. Não tem mistério. Vai chegar cheio de, mano, cheio de tesão. O cara começou, já acabou. Tem como não, filho. Com 18 anos. Ih, porra. É 20 segundos e olhe lá. Fazendo lento. Cheguei. 25 anos, né? 25 anos. Começamos a pegação. Boa. Pegação. Preliminares e tal. Exatamente, exatamente. Eu mamado. E nessa época, eu já tava pensando em inglês. Porque eu não tinha brasileiro comigo. Então, eu já pensou em ave, inglês, tudo em inglês. Aí, eu tô falando com a mulher, pá. Começamos a transar. Aí, eu falei, pô, agora é só aproveitar. Cara, isso aqui é muito foda, hein? Começamos a transar. Começamos a transar. Aí, eu falei, pô, agora é só aproveitar. Eis que a mulher vem no meu ouvido em inglês e fala. Fala um português pra mim e fala. E eu, tava transtornado de bêbado, tava nervoso. Eu falei, esqueci todas as palavras de português no mundo. Aí, eu falei, beleza. Pensei, a primeira coisa que veio na cabeça, cheguei assim, no ouvidinho dela. E falei, bota fogo, bota fogo. Pô, ele é bom pra caralho. Foda-se. Desde mil novecentos de anos. Com certeza, ele é bom pra caralho. Declamando. Mas não cantou, falou. Falando. Pra não perceber que era um herói em cada jogo. E a mulher, keep going, Pedro, keep going, eu. Keep going. Ser nosso imenso, Brasil. Tradições. Cantei o hino. Não vou falar que cantei dez vezes porque é mentira. As duas vezes. Pô, não mete essa também que, porra, no mil novecentos e dez acabou, né? Botafogo, Botafogo, campeão desde mil novecentos e dez. Acabou. Acabou. Ergue o braço. Aponta o centro de campo. Acabou, certeza. Não mete essa não. Cantou duas vezes o hino. Tá louco? Pô, duas vezes o hino. Maluco, pô. Tá bom, gente. Acabou. Excelente. Tem refrão toda hora. Deu tudo certo. Voltei e fiz a tatuagem. Fez a tatuagem. Aê! Boa história, mano. Deu certo. Excelente história, eu certeza. E a tatuagem... Tá aqui, pô. Tá aqui. Dá pra ver legal. Três escudos do fogão. Olha aqui, quer ver? Aqui, vem aqui. Ah, não. Eu quero ver. Valeu muito a pena, rapaziada. Não é grande, né? É grande, né? Esse é grande, né? É foda, né? É grande, né? Eu não tenho maturidade pra isso. Cara, grande história dos certezas. Deitou. Deitou, pô. Ele deitou no que história é essa, poxa. Muito bom, mano. E aí, justamente.